Boa noite, pessoal! Boa noite, boa noite! E agora, pessoal, como é que tá? Melhorou o áudio para vocês? Como é que tá o áudio? Ficou bom agora? Podemos começar a nossa aula? Me manda nos comentários como é que tá? Ficou bom agora? A Wagner falou que tá voltando. Bom, vou começar, então. Vamos lá fazer o nosso pezinho de porta, né? Que a gente já perdeu 11 minutinhos da nossa aula. O áudio tá bom, né? Posso começar? Ficou bom? Ai, que ótimo! Então, bora começar. Como eu tava falando, aqui eu fiz a proposta para uma menininha. Então, eu fiz em forma de lacinho e cor de rosa. Agora, eu vou fazer a proposta de menininho. Vou fazer uma grafatinha verde. Eu estou utilizando a linha Amigo Love, aqui, da Cisne. A cor dela é a 229, tá? Vou utilizar a agulha de crochê, a número 3. Nós vamos iniciar com o anel mágico. Dentro do anel mágico, ó, vou fazer o nozinho corrediço. Aqui, fiz. Dentro do anel mágico, eu vou fazer aqui agora, eu vou subir, ó, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer cinco pontos altos duplos. Ó, laço uma vez, laço duas vezes. Coloco por dentro do anel mágico, laço a linha, vou tirar as duas primeiras. Laço novamente, tiro as duas primeiras. Laço novamente e fico só com uma na agulha. Deu pra entender? Pra quem não conhece o ponto alto duplo, vou fazer mais quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer novamente três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Ó, eu estou fazendo esse pezinho de porta hoje, ó, com a linha Eco. Vou deixar ele aqui no cantinho, ó. Agora, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Subir as três correntinhas, vou fazer mais cinco pontos altos duplos. Vou repetir novamente. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos altos duplos. Finalizei os cinco, vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. E finalizo com ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar, deixando um pedaço de linha pra gente fazer o acabamento. Aqui, ó, posso puxar a linha. Vou fechar aqui meu anel mágico. Puxa pra fechar. Aí. E vamos passar aqui no meio a linha pra fazer o meinho da gravata, ó. Vem aqui atrás e dá um nozinho. Outro nozinho pra ficar firme. Prontinho. A nossa gravata, ou lacinho, já está pronto. Ó que fofinho. Lindinho. Agora, a gente vai trabalhar com a linha Eco. Que ela que é a grande protagonista da nossa peça hoje. Com ela, eu vou utilizar a agulha seis e meio, tá? Eu vou iniciar trabalhando com anel mágico. Vou fazer a orelhinha. Vão ser duas orelhinhas, tá? Novamente, iniciando com anel mágico. Ó, faço um nozinho, travo aqui meu anel mágico. E vou fazer aqui dentro cinco, seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Fecho meu anel mágico. Só que agora, eu não vou dar continuidade no meu anel mágico. Eu vou virar ele e vou voltar o meu trabalho, tá bom? Regiane, não dá pra fazer com o Amigo Love o trabalho ao todo, porque esse fio, o tex dele é mais grosso. Ele é um tex de 1.250. E o Amigo Love é um tex de 600. A não ser que você trabalhe com ele duplo, tá? Agora, nós vamos fazer aumentos. Vão ser dois aumentos em cada ponto da carreira de base, tá? Ó. Um aumento. Ó, já aproveita aqui, ó. E vamos esconder essa linha aqui que ficou do nosso anel mágico, ó. Aumento, são dois pontos baixos na mesma, ó. Já fiz um. Dois. Três. Isso, Wagner. Você pode fazer com o peso de porta, colocando areia dentro, pedra. Ou você pode tá deixando como um enfeite, né? No quartinho. Também pode colocar no pé do abajur. Pra deixar de enfeitinho, né? Vou fazer agora o último ponto. O último aumento. Na carreira de base, que são dois pontos baixos no mesmo ponto. Pronto. Finalizei. Vou cortar deixando linha. Pra gente depois costurar. Posso puxar. Aí. Prontinho, ó. Tá feita a nossa primeira orelhinha. Tá bom? Agora, nós vamos iniciar a fazer a cabecinha do nosso ursinho. Reserva a orelhinha. Reserva a orelhinha. E vamos... Ali, eu estou fazendo um pezinho de porta. Que é a cabecinha desse ursinho. Tá? Agora, vamos lá. Vamos iniciar a cabecinha do ursinho. Também vamos iniciar com o anel mágico. Boa noite, Márcia. Olha só, a Márcia é de Guarulhos. Faço o meu nozinho. Seis... Primeira carreira. Seis pontos baixos. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis pontos baixos. Fecho o meu anel mágico. Vou pegar aqui um pedacinho de linha. Pra marcar o início e o fim da minha carreira. Segunda carreira. Eu vou fazer seis aumentos. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com doze pontos, tá? Olha aí. Grava a Thaí. No Rio Grande do Sul. Que legal. Ó, vamos lá. Dois pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base, tá? Pessoal, lembrando que todo o material que eu tô usando, você encontra aqui, tá? No Bazar Horizonte. É só você entrar nas redes sociais deles e comprar o seu material. Ó, mais um aumento. Dois... Dois... Ó, e vai fechando o seu anel mágico, tá bom? Aí, tamo quase terminando a segunda carreira. Com seis aumentos. Quatro... Ó, sexto aumento. Prontinho. Finalizei. Agora, a carreira de número três vai ser um ponto baixo pra um aumento. Essa repetição vai ser por seis vezes. E no final da carreira, vão ser dezoito pontos baixos, tá? Olha aí, a Helena de Santa Tereza. Boa noite, Helena. Obrigada, Márcia. Ah, aqui também tá bem friozinho aí. Onde você mora também tá friozinho, pessoal? Aqui gelou hoje. Tá uma garoinha gelada. Tá bom pra mexer com lã. Esquenta a mão. E fazer crochê esquenta o coração, né? É muito gostoso. Aqui, opa. Hoje eu quis fazer o amigurumi com a lã eco, pra mostrar pra vocês que dá pra fazer o amigurumi, sim. Não só, né, com a linha Amigo Love. Dá pra criar. É só deixar a imaginação solta que você também consegue criar as suas peças com outros tipos de linha, com outras texturas. E vai ficar tão lindo quanto o seu trabalho. E dá todo um diferencial na sua peça, né? Fica muito diferente. Esse pezinho mesmo, eu achei que ele ficou bem rústico. Ficou bem bacana. Quem tá acompanhando as lives, tá vendo que eu tô seguindo... É... Num ritmo de querer montar um kitzinho de bebê, né? Fazendo brinquedinhos. Agora, o pezinho de porta. A próxima live, também, a proposta vai ser seguindo. Um kitzinho pra vocês montarem. Ó, a quarta carreira vão ser dois pontos baixos pra um aumento por seis vezes. E no final, vinte e quatro pontos baixos, tá? Ó, um... Dois pontos baixos. E no próximo, eu vou trabalhar o aumento, ó. Um... Dois pontos baixos na carreira de base. E vou repetir por seis vezes. A gente fez o dedoche. Depois, fizemos o encaixe, né? De argola. Fizemos o chocalho do polvinho. E pro pessoal que não tá acompanhando as lives, tá tudo salvo no meu... No meu Instagram, no meu Facebook, Joyce Pavanelli Crochê, Joyce com Y, Pavanelli com dois L's, tá? Só vocês entrarem lá que tá tudo salvo lá pra vocês, tá? As receitinhas pra vocês fazerem as receitas. Quem for fazendo, já me marca que eu quero ver... Cada pecinha linda que vocês estão produzindo. Já apareceu algumas peças, viu? Olha lá, a Krausser tá falando que ela é do Mato Grosso, ó. Lá tá calor. Ai, gente, que inveja. Eu tô aqui de blusa de lã. Com a mão gelada. Tô até com a mão dura aqui pra fazer crochê hoje. Olha só. A mão trava. Mais um aumento. Um ponto baixo. Olha lá, finalizei. Agora, nós vamos trabalhar da carreira número cinco... Até a décima primeira com vinte e quatro pontos baixos. Aqui, a gente já pegou o tamanho da nossa cabecinha. Agora, eu quero pegar o comprimento. Né? Nós vamos trabalhar o comprimento da cabeça do ursinho. Então, eu vou trabalhar sete voltas com vinte e quatro pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Ó, vai ser pontinho sobre pontinho, ó. Um, dois, e o trabalho já vai virando. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sem segredo, só pontinho sobre pontinho. Helena, não sei te informar que se dá pra fazer com essa lã, tá? Eu posso te informar que eu estou fazendo com uma lã, com a lã Eco. Ela é uma lã 60% poliéster, ela é poliéster reciclado, 40% acrílico. O tex dela é de 1250, é um fio grosso, gostoso pra trabalhar, ele é bem quentinho. É uma delícia, tenho certeza que vocês vão gostar dessa lã. E lembrando, pessoal, tem no Bazar Horizonte, claro. Todo produto de qualidade vocês vão encontrar, sim, no Bazar Horizonte. Não esqueça, hein? Acabou a live, corre nas redes sociais do Bazar Horizonte, já encomenda, já faz seu pedidinho, hein? Ó, deixa eu falar aqui, ó. Pra quem gostou desse cinza, o número da cor é o 400, tá? Que eu estou utilizando hoje. Ó, segunda carreirinha, e você vai trabalhando assim, ó. Pontinho sobre pontinho. Vai ser sete voltas. Da quinta carreira até a décima primeira. E ele vai ficar assim, ó. Boa noite, Maria! Ó, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ó, vamos contar aqui, ó. Já tenho esse pronto, ó. Aqui tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já tô com as minhas sete carreirinhas prontinhas aqui nessa peça, ó. Aí, já ganhei, ó, a altura. Agora, nós vamos pôr os olhinhos. Aqui, eu já coloquei um. Agora, vamos pôr o outro. Os olhinhos, eu vou pôr entre a carreira número seis e a carreira número sete. Então, vamos contar aonde que tá essa carreirinha. Vamos encontrar ela, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira. Encontramos a sexta e a sétima. Eu vou colocar ele com dois pontinhos de distância. Então, um, dois pontos. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou fazer um furinho. E já sei que vou pôr aqui, ó. Opa, pulei um. Aqui. Vou vir com a travinha de segurança. Pessoal, quem não tem, tem pessoal que na região não encontra com facilidade os olhinhos com trava, né? Ou não... Peguei a trava errada? Não, tá certo. Ou nem... Não tem o olhinho. Não dê desculpa que não vai fazer por falta de olho, hein? Borda os olhinhos, como eu já ensinei pra vocês, viu? Mas não deixe de fazer a peça por conta de não ter os olhinhos com trava. Pera aí, gente. Deixa eu fazer uma pressãozinha aqui pra fechar. Aí, fechou. Aí, coloquei. O focinho do nosso ursinho, nós vamos colocar logo abaixo. Ó. Aqui a gente achou a carreira número sete. Então, nós vamos por aqui. Entre a sétima e a oitava. Bem aqui no meio, ó. Tá? Vou vir aqui com o focinho. O meu narizinho, se eu não me engano, ele é número treze. O olhinho que eu estou utilizando é número treze. O focinho, eu não tenho certeza. Porque eu perdi o saquinho que tava ele. Mas eu acredito que seja também número treze por causa da trava. Que é a mesma trava, tá? Então, olhinhos e focinho número treze. Tá, pessoal? Olha lá. O pessoal tá gostando. Boa noite, Rosiane. Bem-vindo, pessoal que tá entrando. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Deixa eu travar aqui. Pera aí. Pronto. Travado. Aqui. Agora, vamos bordar. Quem tá me acompanhando aí nas lives já sabe. Que eu gosto de bordar antes de pôr enchimento. Ainda mais que agora é um pezinho. Nós vamos pôr areia, pôr pedra. O que vocês preferirem. Ou até mesmo quem preferir deixar de enfeitinho, né? Que vai pôr a fibra. Vou pegar aqui, ó. Linha preta. Amigo love. Vou pôr na minha agulhinha. Número treze de tapeçaria. Aqui. Passei ela. Como é um menininho, e eu vou pôr a gravatinha logo aqui embaixo. Eu não vou fazer ele sorrindo. Eu vou fazer só o fiozinho do focinho, tá? Vou deixar o fiozinho aqui dentro. Vou sair com ele aqui no focinho. Bem na pontinha do focinho, ó. Posso até levantar aqui. Bem na pontinha mesmo, pra ficar retinho. Deixo o pedacinho lá dentro, pra depois a gente fazer o arremate. Desce com a linha, ó, retinha. Vou pôr lá dentro novamente. Só não esquece, quem fizer, marca a gente usando a hashtag Joyce Pavanelli Crochê, Joyce com Y, Pavanelli com dois L's, hashtag Cotes Corrente, e a hashtag Bazar Horizonte. Vou ficar muito feliz, hein? Ih, puxei demais. Perdi. Depois eu faço o focinho de novo. Vamos pra sobrancelha, então. Aqui. Ó, pessoal. Tá vendo, ó? Segura a linha, pra não fazer igual eu fiz agora, ó. Perdi. Aqui. Vou bordar uma sobrancelha. Venho aqui na outra, puxo. Já vou bordar minha outra sobrancelha. Já vou descer aqui no focinho. E pronto. Tá bordado. Acabou. Aí, agora, vamos só fazer o arremate. Aqui. Vou virar a peça do avesso, pra mim poder arrematar, dar um nozinho. Aí. Vou dar o nozinho aqui. Dá um nozinho firme, pra não soltar. Um. Isso mesmo, Regiane. Dá pra fazer. Vai ficar lindo. Dá pra usar nos aniversários, né? Decorar a mesa. Fica uma gracinha, gente. Colocar no abajur. No pezinho, né? Do abajur também fica legal. Aqui. E agora, eu vou esconder as pontas. A louca do arremate, né, gente? O certo era fazer tudo escondidinho, né? Agora, eu vou caminhar aqui por dentro um pouquinho. Só pra prender essa linha. Pra ela ficar escondidinha aqui, ó. Aí. Pronto. Agora, eu já posso cortar ela. Pronto. Cortei. Ai, obrigada, menina. Vocês estão gostando. Tô amando o que vocês estão gostando. Aí. Finalizei. Agora, sim, vamos dar continuidade ao corpinho do nosso ursinho. Voltando. Aqui, eu parei na carreira décima primeira. Agora, vamos pra carreira décima segunda. Agora, nós já vamos começar a diminuir o corpinho do nosso ursinho. Quem for colocar o saquinho já com areia, eu aconselho colocar agora, tá? Que é mais fácil, ó. Aqui, eu peguei um saquinho, coloquei areia. Embrulhei ele bem embrulhadinho, né? Pra não fazer bagunça, pra não estourar. Enrolei ele com papel celofane por dentro. E amarrei duas vezes com esse saquinho aqui, pra não correr o risco de furar, tá bom? Ó. É muito rápido de fazer, Regiane? Muito, muito rápido mesmo, ó. Você ajeita ele aqui dentro. Ixi, mas essa vez eu calculei errado a areia. Ih, calculei totalmente errado. Meninas, eu não vou conseguir arrumar aqui agora, que eu calculei errado. Então, eu vou fazer com fibra esse, tá? Mas aí, vocês calculam certinho. Esse aqui, ó, eu calculei ele certinho. Ó, como é que ficou bem bonitinho, ó. Tá? Aqui ali, ó, eu acabei calculando um pouquinho a mais. De areia. Ó. Então, vamos lá. Vamos fechar agora ele. Dois pontos baixos. Um. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Tá vendo como dá diferença? De um trabalho pro outro, eu calculei aquele peso conforme a ursinha que eu fiz. E nela foi daquele tamanho que eu fiz o pezinho. Foi aquela quantidade de areia que eu utilizei dentro dela. E coube. E já nesse, já não deu certo. Tá vendo como o produto artesanal é único? Você nunca vai conseguir reproduzir uma peça igual a outra. Então, o trabalho feito à mão é exclusivo. É uma peça única. Por isso que nós temos que dar valor ao nosso trabalho. Você nunca vai conseguir reproduzir uma peça igual a outra. Ó. Um. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Um. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. E uma diminuição. Pode colocar de lacinha. O que vocês acharem que é legal de pezinho, é válido, pessoal. Eu trouxe a areia como ideia, porque era o material que eu tinha aqui de peso. Que era mais fácil pra mim. Mas o que vocês tiverem aí, que é peso, é válido, tá bom? Obrigada, Rosiane. Obrigada, Vanusa. Ó. Agora, a carreira. Como eu vou colocar a fibra, eu já vou colocar, já vou encher. Deixa eu encher aqui. Mais um pouquinho. Aí, já tá bom. Opa. Não enche. Se você não for fazer de pezinho, não enche muito, tá? Pra... Pra não lacear, vai moldando. Pra não ficar feio o formato da cabeça do ursinho, tá? E quando você for colocando areia também, né? Igual aqui, molda certinho ela pra caber dentro da cabecinha, tá? Nossa, eu medi certinho, coube na cabecinha do outro e nesse já não coube. Deixado pra fazer aqui na hora com vocês. Eu tinha certeza que ia dar certo. Ó. Um ponto baixo. Mas é isso que dá, né, pessoal? Pera aí. Vamos voltar aqui, ó. Carreira número 13. Um ponto baixo. Uma diminuição. Por seis vezes. E vamos finalizar com doze pontos baixos, tá? Ó, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Eu acho que com a fibra ele nem vai dar esse formatinho que tá aqui embaixo, ó. Porque aqui, ó, ele tá com peso. O peso até deixou ele quadradinho, ó, no final. A fibra nem vai dar peso pra isso. Vai deixar ele, a cabecinha arredondada. É bom que a gente vê agora o resultado, como é que fica dos dois, né? Com a fibra e com a areia, né? Com o peso. Porque eu não tinha feito o teste dele com a fibra, somente com o peso. Opa. Aqui. Um ponto baixo. Puxa, pessoal. Falei pra vocês convidarem o pessoal pra vir pra nossa live. E olha só, só tem 40 pessoas hoje. Nossa live da semana passada chegou a bater 100 pessoas. Fiquei chateada hoje, hein? O pessoal sumiu da nossa live. Puxa vida. Será que foi o friozinho? O pessoal tá com preguiça? Todo mundo enrolado embaixo do cobertor? Ó, mais um ponto. Um ponto baixo. E a última diminuição. Como eu tô fazendo o conhecimento, vou colocar mais um pouquinho. Tá todo mundo quietinho hoje. Tem ninguém conversando. pegando. Opa, ó eu pegando o vinho aqui junto. É o frio, né, gente? Olha lá, a Rosiane falou que compartilhou, ó. A Silvia falou que tá muito lindo. É, meninas, o frio tá chegando, né? Vamos aquecer, fazendo crochê, as mãozinhas. Aí. Agora, a última carreira vai ser de número 14. Seis pontos baixos. E no final nós vamos, ó, seis diminuições. E no final nós vamos ficar com seis pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Ó, vou pegar a alcinha da frente do primeiro ponto. Venho no próximo, pego a alcinha da frente. E faço a minha diminuição. E vamos repetir por seis vezes essa diminuição. Amanhã, eu vou tá disponibilizando tanto na página do Facebook, quanto no meu Instagram, quanto no meu Instagram, a receita escrita do nosso pezinho de porta, tá? Eu vou deixar lá pra vocês, tudo direitinho. Quem não conseguiu assistir as outras aulas, tem salvo aqui na página do Bazar Horizonte. Só vocês procurarem, tá? Dá uma roladinha aí pra baixo que vocês encontram nossas aulas. E nas minhas páginas do Instagram e do Facebook, você encontra elas por escrito, tá bom? Ó, agora a última diminuição. Vou acabar aqui e já posso cortar o fio, deixando um pedaço pra arremate. Pronto. Deixa eu tirar onde tava marcando. Agora vamos arrematar a peça, fazer o nosso... O nosso anel mágico inverso. Ah lá, a Maria falou que compartilhou. Ela falou que não tá conversando porque tá prestando atenção. Olha só que aluna aplicada, tá prestando atenção na aula. Ó, um... Vou pegar só a primeira alcinha, ó. Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Coloco aqui, novamente, dentro do buraquinho do anel mágico. Vou sair aqui, ó. Puxo pra fechar meu anel mágico. Aí, fechou. Vou fazer um nozinho aqui agora. Pego uma alcinha... De um ponto. Um... Duas voltinhas. Puxo pra fazer o nozinho. E vou voltar, ó. No mesmo lugar que eu saí pra esconder esse nozinho. Puxo, puxo, puxo até esconder o nó. Ó, escondi. Agora, eu vou caminhar alguns pontinhos aqui, ó. Pra prender a linha. Pra não ficar linha sobrando por dentro do nosso amigurumi. Agora, eu posso cortar. Pronto. Agora, vamos pegar a nossa orelhinha. E vamos costurar ela também. Aqui. Mede mais ou menos aonde tá as duas orelhinhas. Quem tem dificuldade, usa aquele alfinetinho de cabeça, né? Agulhinha. Prende elas. Olha, olha, olha. Quando achar que tá na posição correta. Aí, você... Costura, tá bom? Cortar aqui o excesso. Vamos lá, vamos costurar. Ó, eu finalizei aqui na mesma carreira da pontinha do nariz. Então, nós vamos começar aqui na pontinha do nariz. E foi, eu pulei, ó. Um. Um, 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 dois. E comecei no terceiro ponto, ó. Um, dois. Então, eu vou ter que começar aqui a costurar a minha orelhinha. Agora, aqui, a gente vai costurando. Na mesma reta. Lembrando que pode ser que vai ficar no pezinho da porta. Vai. Só que pode ter certeza que a criança vai lá pegar, vai puxar, vai apertar. Então, costura bem costuradinho. Faz uma costura reforçada. Se for preciso, vai e volta com a costura. Sobe e desce. Mas, deixa a costura reforçada, tá? Ó, eu subi. Agora, eu vou descer reforçando a minha costura. Pra não correr o risco de soltar essa orelhinha. Porque, lembrando, que é uma peça que vai ficar no quarto de uma criança. E pode, sim, correr o risco de tanta criança ficar puxando, brincando, essa orelha se soltar. Então, faça uma costura bem reforçada. Pra essa orelhinha aguentar o tranco. Aqui, terminei a costura. Vou pôr aqui atrás. Vou fazer igual eu fiz pra finalizar o anel mágico. Faço um nozinho. Puxo. Vamos esconder esse nó também. Ó, puxa, 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 puxa. Até esconder o nó. Aqui, vou ajudar com a ponta da tesoura. Pronto. E agora, eu vou caminhar alguns pontinhos pra prender a ponta do nosso fio. Prontinho. Agora, eu posso cortar. Obrigada, meninas. Olha, a Liane está gostando. A Vanusa, a Adriana, obrigada. Agora, nós vamos colocar a gravata. Já que esse é um menininho, né? Aqui, nós deixamos as pontinhas para costurar. Vou pegar aqui a pontinha. Opa. Aqui, ó. Desfia, não. Aí. Vou vir com ele aqui na pontinha, ó. Pra pegar bem certinho, pra gravata ficar presinha. Pra ela não ficar bamba, tá? Vou vir do outro lado também. E vou prender aqui, ó. Pra ela não ficar bamba na hora que eu amarrar no pescocinho. Quem quiser passar cola aqui no meinho, pra colar, também fica legal. Que ela vai ficar bem presa, tá? Aí. Opa, ficou pra fora. Aqui. Pronto. Prontinho. Agora, eu vou colocar aqui novamente na ponta. Deixa eu cortar essa ponta aqui, eu estraguei. Ó, a Toninha falou que tá amando. A Rosane também. Amou meu arremate? Ai, que legal. Olha aí. É tão bom quando a gente consegue passar uma coisa nova pra outra pessoa e ela gosta. Isso é muito bom. Agora, nós vamos colocar aqui a gravatinha, ó. Vou pôr aqui. Deixa eu medir aqui certinho. Daqui, aqui. E vou dar um nozinho. Não puxa muito, porque senão vai enrugar. Dá um nozinho mais folgadinho. Tá? Se quiser colar, pode colar o meinho, como eu falei. Pra ela ficar mais firme, tá? Vamos costurar ela, amarrar ela. Ai, pronto. Como é uma peça de criança, é legal colar, pra ela ficar mais firminha. Aqui, ó. Vou colocar a pontinha pra dentro. Como essa pontinha é menor, eu vou empurrar com a ponta da tesoura mesmo. Pronto. Agora, essa outra ponta grande, eu vou colocar ela pra dentro e fazer o arremate dela. E tá pronto o nosso ursinho, o nosso pezinho. Tá vendo, gente, como é rapidinho fazer essa peça? Ela é muito, muito, muito rápida de fazer. Vai, centraliza certinho. Ó, eu ainda acho que não ficou bem presa. Como eu tenho linha aqui, vou voltar aqui no meio e vou prender direito. Pra mim, não ficou bem preso isso aqui, não, ó. Vou vir aqui. E vou vir aqui no pontinho do ladinho, ó. E volto o ursinho. Saio aqui em cima, vou fazer a mesma coisa, ó. Pra gente prender o meio, pra ficar bem firminho. Vem aqui na primeira correntinha, ó, daquelas três correntinhas que a gente fez. Venho aqui na outra e volto dentro do ursinho. Agora, vamos fazer o arremate. Pronto. Agora sim, ficou um negócio apresentável, tá segura. Um, dois, puxo, e vamos esconder o nozinho dentro do amigurumi. Puxo, puxo, puxo até esconder o nó. Aqui eu posso cortar. Pronto. Deixa eu ajeitar ele, porque esse aqui não tem areia dentro, então dá pra me ajeitar melhor, né? Que é com fibra. Aí. Ah, até que ficou quadradinho, vai? Ó. Como ficou com fibra e com areia, ó. Não ficou assim tão diferente, né? Ele ficou mais redondado, esse ficou mais quadradinho, mais assentado, né? Por conta do peso. Olha, gente, dá pra ver. Vocês estão conseguindo ver como esse tá maior do que esse? A cabeça ficou um pouquinho maior, né? Mas tá aí, ó, os nossos ursinhos. Olha que fofinho que ficou. Se for menininho, vocês colocam a gravatinha aqui em cima, faz de lacinho. E tá pronto os pezinhos de porta. Deixa eu virar a câmera pra gente se despedir. Pera aí. Prontinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos esse pezinho de porta, que foi super rapidinho, prático. Olha, ainda sobrou cinco minutos de aula hoje. Vocês têm noção que sobrou cinco minutos? Eu sempre faço correndo, né? Termino apressada, não dá nem tempo da gente se despedir direito. E hoje sobrou tempo. Então, olha aí, ó. Peça rapidinho pra fazer. Fiz com a linha Eco da Cisne. Utilizei também a linha Amigo Love. Utilizei olhos e focinho com travas. Tudo você encontra, as linhas você encontra aqui no Bazar Horizonte. Acabou a live, já entra aí nas redes sociais deles. Já faz seu pedido. Porque vai acabar rapidinho essa linha, gente. Que ela é sensacional. Deixa eu ver aqui o número da linha novamente. Ó, a linha verde da gravatinha é a 229. A linha Eco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais uma vez. Ó, aqui o rótulo dela pra vocês não esquecerem, ó. A linha Eco da Cisne. É a linha, a cor dela é a 400. Essa cor cinza meio chumbo. 400. Ó, eu vim até combinando com ela, ó. Vocês perceberam que eu vim combinando com a linha? Ninguém percebeu, né? Tudo bem. Mas é isso, pessoal. Corram. Já façam seus pedidos. Não deixem pra depois. Pra não ficar sem. Que depois só quero ver o pessoal falando. Ai, eu não reproduzi a sua peça porque eu não encontrei a linha. Ah, bonito, né? Acabou a live, você não foi comprar. Então, ó. Acabou a live? Corre. Vai no... Instagram, no Facebook, no site do Bazar Horizonte e compra a sua linha. E a linha tem que ser o quê, gente? Cisnei, co-descorrente, qualidade. Tá legal? Então, boa noite. Fiquem com Deus. Ah, lembrando, dia 2. Temos live novamente às 20 horas. Vou dar continuidade a essa ideia de infantil. Nós vamos fazer uma naninha. Ai, gente, tá tão fofo. Eu fiz ela hoje. Tá linda. Pra quem me segue no Instagram, já deixei lá um spoiler mais ou menos do que vai ser. Tá lindo. Corre lá pra vocês verem mais ou menos como é que é a peça. Eu já postei um pedacinho. Tá muito cuti-cuti. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Pra quem não me segue ainda nas minhas redes sociais e quer acompanhar meu trabalho, Facebook, Instagram, Joyce Pavanelli Crochê. E não esqueça. Ah, também estou no YouTube, tá bom? Quem quiser me procurar, tô lá. Fez os trabalhos? Marquem a gente. Joyce Pavanelli Crochê, hashtag Cotes Corrente e hashtag Batar Horizonte. Um beijão. Obrigada por ter ficado aqui comigo. É só uma horinha por ter participado da nossa live. Fiquem com Deus. E dia 2 estarei aqui novamente pra dar continuidade ao nosso kitzinho infantil, tá bom? Um beijo.